Graças e paz, meus amados irmãos, eu quero ler com vocês aqui esse texto. Parece, só parece que não tem nada a ver com o assunto que a gente vai falar. Mas, como o Espírito Santo é um excelente mestre, ele tem formas tremendas de nos revelar a Palavra de Deus. Quando a gente gasta tempo orando em outras línguas, meditando nas Escrituras, o Espírito Santo consegue nos mostrar algumas coisas que as outras pessoas não enxergam. Presta bem atenção nesse texto que eu vou ler aqui. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10 diz assim. Com quem Pedro está falando aqui? Quem é raça eleita? Quem é sacerdócio real? Nação santa. Quem é essa nação santa? Esse povo de propriedade exclusiva de Deus aqui, que Pedro está falando. Muita gente diz que o povo santo é Israel. Que a nação santa é Israel. São os judeus. Mas com quem será que Pedro está falando aqui? Será que ele está falando com os judeus? Olha só o que diz aqui no verso 10. Vós. Vós sim. Olha aqui. A gente vai descobrir com quem que Pedro está falando. Vós sim. Que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Percebe que Pedro está falando com um grupo de pessoas que antes não eram povo de Deus, mas agora alcançou misericórdia. E agora eles são chamados por Pedro de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Pedro está dizendo aqui que os gentios convertidos, eles são agora a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ok? E é com esse texto aqui que a gente vai agora rapidamente derrubar duas doutrinas erradas. O pré-tribulacionismo e o preterismo. Aquele povo que diz que Jesus voltou lá no ano setenta. Por que nós vamos, com esse texto de Pedro, derrubar tanto o pré-tribulacionismo como o preterismo? Porque essas duas linhas escatológicas, ambos, dizem que povo santo, quando aparece na Bíblia povo santo em textos proféticos, como esse aqui de Daniel, por exemplo, eles vão dizer que está falando dos judeus. Então, por exemplo, aqui quando fala sobre os dez chifres, e aqui a gente sabe que está falando do anticristo, que diz que ele, olha, proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Aqui a gente sabe que é a grande tribulação. Então, fala de um homem, de um governante, que blasfemaria contra Deus, e seria permitido que ele destruísse o povo santo. Os santos seriam entregues a ele. Aí, primeiramente, os preteristas vão dizer que esses aqui são judeus, sendo mortos no ano setenta. Olha aqui na frente, aqui, olha. Eles vão dizer que esse povo santo sendo destruído aqui é o povo judeu. Afinal de contas, o povo de Deus é o povo escolhido. Então, o povo santo foi destruído no ano setenta. Inclusive, aqui no capítulo doze. Vamos ver aqui o capítulo doze. E é por isso que eles dizem que a ressurreição já aconteceu, Jesus já voltou. Quer ver só? Olha aqui, olha. No começo aqui do capítulo doze, diz assim, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então, está falando aqui da grande tribulação e, logo em seguida, a ressurreição dos mortos. E aí, mais aqui adiante, fala aqui do povo santo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas se cumprirão. Eles dizem, olha, o poder do povo santo foi destruído no ano setenta. Só que eu vou fazer uma pergunta. No ano setenta, Jesus já tinha vindo, não já? Já. E os judeus já tinham rejeitado o Messias. Foi durante esse período da morte de Cristo, após a morte de Cristo, que Pedro escreveu aquele texto ali que a gente leu antes. Dizendo que quem era povo santo, sacerdócio real, eram aqueles que haviam aceitado a Cristo. Aí eu pergunto, no ano setenta, quem era o povo santo do Altíssimo? Eram aqueles judeus que estavam lá em Jerusalém, que rejeitaram o Messias? Ou eram os crentes que aceitaram o Messias? Nessa época do ano setenta, quem era o povo santo? Quem era o povo santo? Eram os judeus? Ou eram os cristãos? Se você disser que o povo santo era os judeus que morreram no ano setenta, e como é que fica a igreja? E aí? Como é que fica? Então, quer dizer que o povo santo de Deus são os judeus segundo a carne? São os israelitas segundo a carne? Não é isso que Paulo ensina. Paulo ensina. Paulo fala sobre o Israel segundo a carne. Então, se existe Israel segundo a carne, isso está lá em Romanos 9, também existe Israel segundo o Espírito. Agora a gente volta aqui para o capítulo 7, e agora a gente destrói completamente a linha pré-tribulacionista e o preterismo. Não acredita? Tá bom. Eu vou provar para vocês agora. Eu guardei o melhor para o final. Presta bem atenção. Proferirá a palavra. Esse aqui é o chifre pequeno, né? É aquele grande líder. Que os preteristas vão dizer que foi Nero, ou que foi Tito. Cada um vai dizer uma coisa. Eles vão dizer que foi um líder que foi lá no ano setenta. E os pré-tribulacionistas vão concordar que se trata do anticristo na grande tribulação futura. Porém, eles erram em dizer que esse povo santo aqui que está sendo destruído por esse líder são só os judeus. E eu vou provar para você agora que não são. E a gente vai destruir as duas linhas com esse único texto aqui. Já seria suficiente o fato do apóstolo Pedro dizer que povo santo, sacerdócio real, nação santa, são aqueles que não eram povo, mas se tornaram povo. Já era suficiente aquele texto de Pedro. Mas agora eu vou mostrar um detalhe aqui nesse texto que derruba completamente essas duas linhas teológicas. Presta bem atenção. Leia comigo com calma. Esse magoará aqui é perseguição, tá? Não é magoar. Ai, fiquei ofendido. Não, é destruir mesmo. Cuidará em mudar os tempos e as estações e as leis. E os santos lhes serão entregues. Deixa eu ver se eu consigo sublinhar aqui. Tá difícil aqui. Durante três anos e meio. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio para destruir e consumir até o fim. Agora eu pergunto. Esses santos que foram perseguidos aqui no verso 25 e 26. No verso 25, perdão. Eles são judeus? Eles são, primeiro, eles são os judeus que rejeitaram o Messias e que morreram no ano 70? Ou será que eles são os judeus que vão ser perseguidos na grande tribulação? Quem são esses santos aqui? Porque se esses santos aqui não são a igreja, então esses santos aqui do verso 27 também não podem ser a igreja. Olha. Diz que o tribunal vai se assentar e vai tirar o domínio desse grande governante. Vai dar o domínio para quem? Olha o verso 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Amor, quem que está recebendo esse reino aqui? É o mesmo povo santo que foi magoado e entregue no verso 25. Se esse povo santo do verso 25 que está sendo perseguido são judeus, esse povo santo que está recebendo o reino aqui também são judeus. E aí, como é que fica? Vamos perguntar para os preteristas. Qual foi o povo santo que recebeu o reino lá no ano 70? Foram os judeus? Aqueles judeus que foram mortos lá no ano 70, eles que receberam o reino? E no final, vamos perguntar para os pré-tribulacionistas agora. Quem é que recebe o reino? Quem é que vai reinar com Cristo? São só os judeus ou é a igreja? Esse povo santo aqui que está recebendo o reino são só judeus ou é a igreja? Ou será que os povos santos aqui do verso 25 são judeus? Não, aqui é judeu. Se está sofrendo aqui, então é judeu. Está sendo perseguido, está sendo entregue nas mãos do anticristo, então é judeu. Mas aí quando pula aqui para o verso 27, não, está recebendo o reino? Ah, vai reinar? Hum, não, então agora é a gente. Agora é a igreja. Não, para se lascar aqui na mão do anticristo é o judeu. Não, mas agora aqui embaixo, não, aqui é a igreja. Gente, vamos parar com hipocrisia. Ok? Isso aqui, você fazer isso, como é que você raja isso aqui agora? Fala para mim. Raja aqui, separa o verso 25 do verso 27. Porque no verso 25 tem um povo santo sendo destruído, sendo entregue, logo em seguida tem um tribunal tirando o domínio desse governante que está destruindo o povo santo e o domínio está sendo entregue ao povo santo. Você vai dizer que esse povo santo aqui não é o mesmo povo santo que estava sendo destruído aqui? Tá bom, querido? Então se você crer que vai receber o reino, que você é herdeiro do reino, então você é o povo santo. Você faz parte do povo santo e você faz parte desse povo aqui que vai ser entregue, tá? Então aqui a gente acaba com o pré-tribulacionismo e a gente acaba com o preterismo. Porque se esse povo santo entregue nas mãos do líder aqui, foi o povo judeu que foi destruído no ano 70, então foi esse povo judeu que recebeu o reino, né? Aquele povo judeu que não aceitou o Messias, que crucificou o Messias, aquele povo santo foi que recebeu o reino. Então ninguém, gentios, não receberam o reino, não o reino foi entregue para aqueles que rejeitaram o reino. Mesmo Jesus tendo dito para os fariseus que o reino lhe seria tirado e dado a outro povo que ao seu tempo lhe dará os frutos. Jesus disse, o reino lhe será tirado e dado a um povo que deu os seus frutos. Então o povo que está sendo destruído aqui é o povo que recebeu o reino. Então se quem recebe o reino são os crentes, então quem é perseguido aqui durante três anos e meio são os crentes, tá? Então eu quero ver como que o preterismo e o pré-tribulacionismo faz para lidar com tudo isso que eu falei aqui, como é que você vai fazer para rasgar esse texto aqui no meio e dizer que o povo santo do verso 25 são judeus, mas o povo santo aqui do verso 27 que recebe o reino, não. Aí somos nós, né? Então graça e paz meus irmãos, desculpe aí a minha veemência, tá bom? Não estou irado, mas é que a palavra de Deus ela arde e queima em nossos corações e a gente realmente fala com muita ousadia e intrepidez, tá bom? Peço que você deixe aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo.